Oi gente, boa tarde. Ó gente, como é que está aqui ó. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu moro assim ó, onde eu moro. É um canto de que nem se fosse uma mata, né? Muitos já conhecem esse pedacinho aqui ó. Ó gente, bonito né? E tem também aqui gente, tem um... Ó gente, aquela planta ali ó, tá linda né? Muito bonita aquela planta ali ó. Tá toda florida. Vou mostrar um pouco aqui para vocês. Tem um prédio ali. Ó gente, vou mostrar aqui um pouco para vocês aqui. Ó como é que tá aqui gente, eu vou ter que retirar aqui ó. Vocês estão vendo? Esses buracos é assim mesmo gente. Nossa, como tão feio. Tão feio agora. Essas aqui ó, estão lindas. Essa daqui gente, eu vou... Tá cheia de botão. Vocês estão vendo ó, quando abriu. Aí tá muito linda, muito linda. Essa dali é branquinha gente, essa daqui é branca ó. Essa daqui é assim, tem dois assim. Assim, ó. Essas ali bem branquinhas. Gente, essas que eu comprei hoje ó, que linda. Eu comprei essas daqui, vou pôr no chão também gente. Bonito né? Esse amarelo né? Pôr no chão tá... E essa vermelhinha aqui também gente ó. Vou plantar no chão. E achei essa salmão. Essa salmão ó, que linda. Eu comprei essa pra mim, salmão. Deixa ela aqui. Deixa ela aqui linda de boa. E essa minha aqui gente ó, tá toda ficando verdinha ó. Que linda. Ó o monte tá aqui no chão ó. Vou botar ali pra fora, quem quiser pegar, que pegue. Tá gente? Depois eu vou puxar aqui uma coisa ali, pra vocês verem a minha. Como estão lindas gente. Estão muito lindas, sabe? Cheio de mato. Ó gente. Muita gente conhece isso aqui ó. Acho que é por... Moedinha, sei lá. É... Sei lá como é que se chama essa plantinha. Tem muita aqui, sabe? Ó gente, isso é tudo branca. Ó, tá cheio de mato. Eu tenho que tirar essa semana, limpar. Essas branquinhas. As minhas brancas. Que é da mesminha daquela dali ó. Tá? Vou tá plantando nos vasos. Ó como tá aqui ó. Eu vou tá enchendo ali de flores gente. Eu não vou mais plantar mais... É nada ali mais não. Vou encher de planta. Aqui eu vou arrancar essas aqui ó. Vou ver como é que faz. Vou ter que comprar de novo. Mas eu vou deixar assim. Essas são lindas né gente? Essas são um cor muito bonito. Essas são um cor muito bonito. Isso aqui é um rosa gente. Um rosa bem... Vou ter que procurar a vermelha. A vermelha é linda. Ó que tá cheio lindo. Isso aqui ó. Ó gente. Coisa linda ali. Tá cheio de budão. São muitas flores. Muito bom. Vou levar vocês ali atrás. Pra vocês verem como é que tá ali. Quando chega essa época gente. Assim. Sabe? Morre tudo. Não fica nada. Não escapa nada. Olha aqui como é que tá. Estou vendo? Ó elas tão bem verdinhas gente. Eu ia comprar rosa. Tá começando a botar. Ali tem um cachete ali que tá saindo. Como elas tão aqui ó. Tudo encolhidinho aqui. Tá com o pé de rosa como é que tá. O outro morreu gente. Vou mostrar aqui a vocês ó. Esse aqui morreu gente. Esse aqui tá morto. Tá muito doce. Vocês tão vendo ó. Que essa daqui tá morreu. Então isso aqui eu vou tá plantando outra coisa aqui. Ela morreu. Esse aqui ó. Como tá feio. Esses aqui que tá no vaso ali. Vou ver como é que vai ficar. Qualquer coisa eu vou arrancar pra tá plantando. E aqui pra trás gente ó. Tá tudo. Ó como é que tá tudo cheio de mato né. Depois após a chuva. Ó esse outro aqui gente ó. Tá saindo aqui ó. Bonito. É igual aquela lá. Esse aqui é o tricô. Vou tá levando lá pra fora. Esse daqui gente ó. São as minhas violetas. Saiu uma aqui. Vai ter essas outras flores. Que eu acho que deve florir. Tá. Não sei como as coisas não já acharam elas. Tô lavando roupa gente. Olha como tá ali ó. Muita roupa pra lavar. São Jesus. Frio sem chover. Chovendo. Tá muito frio. Ó gente como tá cheio de pombinha lá ó. Vocês tão vendo ó. Tá cheio de pombinha gente ó. Que linda. Vocês tão vendo. Ó gente como tá aqui cheio de pássaro ó. Tá muito lindo gente. Aqui. Olha. Onde dá essa hora todos. Vocês tão vendo como tá cheio hein. Cheio hein. Isso aqui é um pé de jabuticaba. Daquelas jabuticaba bem grandes. Ó. Ó. Olha eles aí ó. Um tanto só. Ó. Vocês tão vendo. Ó. Ó gente. Tá ali laranja. Também ali. E aí as pombinhas lá nos galhos. Vocês tão vendo ó. Tá cheio de pombinha lá ó. Tá cheio de pombinha. Tão vendo. Ó. Com tantas que lindas. É aqui no meu quintal tá gente. Mas não aqui no quintal do vizinho. Mas ó. Só passa só essa cercazinha aqui ó. É do outro lado. Tá. Ali ó. Quando eu prantei. O pé tem outra branca ali. Cês tão vendo né gente. As pombinhas. Deixa eu mostrar aqui um pé de planta gente. Que eu tenho vontade de mostrar muito pra vocês. Sabe. Ó gente. Como é que tá de lodo ó. Eu chamo lodo. Mas isso aqui chama limo. Ou chama limo. Ó gente. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Pra ver se dá pra pegar bem. Tá. Aquele pé de planta ali da casa do vizinho. Aqui tem um pé de planta de negócio de Natal. Ali ó. Ó gente. Aquela planta ali ó. Eu tô com vontade de comprar um pra botar aqui. Assim ó. Lindo né. Quando chega essa época flora. Fica bem floradinho. Então isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. Tá lá embaixo ó. Tem outro ó. Vamos ver se dá pra pegar aqui. Vamos ver se daqui dá pra fazer. Dá pra ver. Lá embaixo ó. Acho que não dá muito não. Deixa eu ver. Deixa eu descer mais pra aqui gente. Pra ver se dá. Pra vocês verem. Ó gente. Acho que. Acho que não dá pra ver não. Ah gente. Não dá pra ver. Deixa eu ver. Dá sim gente. Ó lá. Bem florido aqui ó. Bem aqui ó. Nos cachorros da rua. Esse cachorro como tá aqui. Tá com a perna machucada gente ó. Ali os cachorros do vizinho. Eles botam água na rua. Eles colocam as vazias de água na rua ó. De comida. Né? De água. Olha lá perto do portão. Comida e água. Pra eles beberem. Né? Mas são os cachorros da rua. As pessoas gostam. Tá gente? Então é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. Tá? Eu vou encher de planta gente. Por aqui ó. Deixar bem florida aqui ó. Isso aqui ó. Eu plantei feijão. Né? Mas agora eu vou. Encher de planta. Deixar tudo florido isso aqui. Fazer de um. Canta outra aqui. Agora o meu pé de fava. Eu vou deixar ele aqui ó. Vou tirar ele daqui não. Esse é meu pé de fava. Tá gente? Tchau. Gente. Curta meus vídeos. Compartilhe tá? Os meus vídeos. Tá? Deixa uma. Deixa uma mensagem. Tá gente? Ó. Isso aqui tá cheio de. Tem um botãozinho. Dois botãozinhos de cada lado gente. Bonita né? Essa daqui né gente? Vermelho bonito né? Lindo esse vermelho ó. Lindo esse vermelho ó. Muito lindo. O amarelo também é bonito. Gente. E essa daqui que é meu salmão. Esse é salmão gente. Muito lindo. É um rosa. Mas é um rosa salmão tá? Muito lindo. Tá? Beijo pra vocês. Curta meus vídeos. Compartilhe. Deixe uma mensagem. Tá? Meus amores. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.